Manifestantes e policiais se enfrentaram hoje nas ruas de Hong Kong. O clima de tensão aumentou com a chegada dos veículos do exército a poucos quilômetros da região. A autoridade de Pequim chamaram os manifestantes de terroristas. A repressão policial aumenta pelas ruas de Hong Kong. A tropa de choque avança com bombas de gás lacrimogênio. Os manifestantes respondem com outro tipo de bombardeio. Dezenas de canetas laser foram apontadas para a delegacia. O aeroporto da cidade reabriu nesta quarta-feira, depois de quase mil voos cancelados nos últimos dias. Novas medidas de segurança foram adotadas nos terminais. Já autoridades de Pequim voltaram a chamar os manifestantes de terroristas. E a mídia chinesa disse que Hong Kong está à beira de um abismo. Em Shenzhen, na fronteira, a movimentação alerta para uma possível intervenção do exército. Essa imagem de satélite mostra veículos militares em um campo de futebol. Já são dois meses e meio de protestos e a pior crise desde que Hong Kong retornou ao domínio chinês em 1997. O movimento, aos poucos, vai perdendo apoio dos moradores da cidade, que temem as consequências do constante confronto entre os manifestantes e as autoridades. O medo é que a violência se torne o principal símbolo do movimento este ano.